Fala galera, estamos aqui na Bazar de Bagdá, eu e meu camarada Brunão. E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para fazer a análise de Trono de Eldraim. Nós estamos trazendo todos os dias aqui a análise dos cards que estão saindo, né? Exatamente. Mais ou menos aí uns 20 e poucos cards estão saindo por dia. A gente pega, analisa, essas análises vão sair como, Bruno? Vai sair intercalado, vai sair um dia no Diário de um Pleninauta e outro dia no canal da Bazar de Bagdá no YouTube. Exatamente, e a primeira análise já está no ar, está lá no canal da Bazar. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, que também vai estar aqui no card. Então, vocês não precisam assistir lá primeiro, vocês podem assistir da forma como vocês quiserem, né? Até porque não tem uma ordem muito bem definida. Mas vão lá depois dar uma olhada no vídeo também que a gente fez análise das primeiras cartas dessa semana. Exatamente, a gente fez análise das cartas do dia 9. Isso, hoje vão ser as análises então das cartas do dia? 10, exatamente. Do dia 10. E o importante é que a gente está fazendo um top 5 também. A gente fala sobre as cartas como um todo, mas a gente sempre fala sobre as nossas 5 cartas favoritas, né? Exatamente. Lembrando que esse top 5 não é a verdade absoluta, é coisa que a gente decide olhando as cartas do dia anterior mesmo. É, exatamente. Inclusive, a gente até sugere que vocês deixem o top 5 de vocês aí embaixo também, para a gente saber quais são as cartas favoritas de vocês de cada dia. Sim. Beleza? Então, vamos começar. Brunão, por onde nós vamos começar hoje? Bom, vamos lá. Barragem Cauterizante. 5 manas, mágica instantânea. Barragem Cauterizante causa 5 de dano à criatura-alvo. Sim. E ela tem aquela habilidade nova. Obstinação. Obstinação. Se ao menos 3 manas vermelhas forem gastas para conjurar essa mágica, essa mágica causa 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Ou seja, você vai matar um bicho e ainda vai dar dano no seu oponente. É uma cartinha assim, muito boa para selada, né? Para o limitado, para a relívia. Por ser comum, a gente já não espera que ela seja tão overpower assim, mas com certeza em formato selado ela vai ser utilizada. Passando aí para Impulso Cobiçoso, que é uma carta de custo 4, né? São 4 manas híbridas. Exatamente. Preto e azul e é um feitiço. Você olha a mão do oponente, né? Escolhe um card que não seja terreno ou do cemitério ou da mão dele, exila e você pode gastar aquele card enquanto estiver exilado e pagando qualquer mana para conjurar ele. Exatamente. Você vai ter a informação da mão do seu oponente, você pode exilar uma carta-chave do cemitério dele, além de poder reutilizar essas cartas. Reivindicar o primogênito. Bom, essa carta aí, ela já apareceu cartas parecidas em outras coleções. No caso, o que ela faz? Você vai roubar o controle de uma criatura, que seja de custo inferior a 3, igual ou inferior a 3, e você desvira e ela vai ganhar êmpeto. Em outras coleções, essa carta saiu com custo 3, só que você podia roubar qualquer bicho, né? É, é. Algumas outras qualidades. É, o 4 de traição é com uma, como é que fala? Com drawback. Com drawback, é condicional, mas em compensação é custo 1 também, né? Exatamente. É, próxima carta, superar em força, é um feitiço de custo 4, você vai colocar o marcador mais um, mas uma criatura que você controla, em seguida, você vai fazer ela lutar com uma criatura alta que você não controla. E aí, também tem obstinação, se você pagou 3 verdes nela, né? Exatamente. Pra conjurar, a sua criatura vai ganhar indestrutível até o final do turno. Assim, se fosse instantâneo, ia ser absurdo, por isso que você poderia dar indestrutível pro seu bicho, mas isso de lotar é uma excelente remoção, é uma carta comum pro seu lado. É, quase sempre o verde vai querer uma ou outra carta dessa, porque o verde é uma cor um pouco fraca de remoção. Sim, e as remoções dependem muito de ter bicho na mesa, então dar indestrutível pro seu bicho ou faz com que você tenha mais turnos pra outras remoções. Exatamente. Mas falando em bicho, olha esse próximo bicho aí. Olha essa trolha que apareceu aqui pra gente. Fala aí sobre esse bicho. Rei, Troll, Glutão. São 6 manas, sendo 4 verdes, 2 genéricas. Bicho humilde, 7 e 6. Vigilância e atropelar, além de bater ele e ficar pra blocar. Aham. E ele tem um detalhe, quando ele entra no campo de batalha, se você tiver conjurado dele na sua mão, vai criar 3 fichas de food, né, de comida, que é o novo token. E ele tem um detalhe muito importante, além dele ser gigantesco, se ele morrer, ele tem uma outra habilidade. Você pode sacrificar 3 tokens de comida e trazer ele de volta pro campo. Meu Deus, eu achei ele que era pra mão. É, essa carta poderia até estar entre as pessoas honrosas, então agora, agora, tudo bem. Mas tudo bem. É uma carta de um power level bom, pro O Limitado, ela é a bomba que você pediu a Deus, né? Exato. Fica difícil de esplechar por causa do custo, né? O único problema dela é exatamente esse custo. É difícil você fazer, como você acabou de falar, um splash. Você pode até mesmo que tentar fazer com alguma outra cor, mas vai ser só pra usar uma carta ou outra de sideboard. Eu acho que é meio complexo usar ela. É, mas ela é muito interessante porque, mesmo, por exemplo, vamos supor que você descartou ela, ou ela foi do seu Grimorio pro cemitério de alguma forma, você consegue voltar pra decks do T2 de comida, né? De tokens de comida e tal. Ela pode ser uma carta interessante. Eu sei que tá rolando já um reanimate, só que ele é azul e preto. É, azul e preto. Mas talvez tenha como colocar isso daí no deck. É. Jogar lá no meio, eu quero animar isso. É patrulha pra reanimar, né? Sim. Então, é sempre bem-vindo. Eu preciso dizer que eu comecei a ver um pouco com mais bons olhos essa carta após ver esse pequeno detalhe, que é pro campo de batalha e não pra sua mão. Sim. Acho que isso aqui pode ter impacto no T2. Sim. Mas agora falando de permanente, o que apareceu aqui pra gente? Trilha de migalhas. Encantamento de custo 2. E quando ele entra em campo de batalha, você cria uma ficha de comida, olha aí. Já tem a sinergia. Toda vez que você sacrifica uma comida, veja bem, e uma coisa importante, toda vez que você sacrifica uma comida, não é um token de comida, a gente vai ver isso porque tem algumas cartas que estão saindo agora, que são comidas e não são tokens, né? Caraca, que absurdo. Você pode pagar um, se você fizer isso, você olha os dois cards do topo do seu grimório, você pode revelar um card permanente, colocar na sua mão e o restante no fundo do seu grimório, em qualquer ordem. É, você vai ter card de advantage. Isso de não precisar ser só token de comida, abre muitas portas. Não sei se joga construído, mas tem um potencial. Veja um pouco de potencial. E no selado pode ser interessante também. Sim, sim. Se você abrir um colchê de comida, pode ser boa. Pastilha errante. Fala um pouco dessa carta aí. Meu Deus, essa carta aí é quenebrosa. Você gostou, né? Bastante dessa carta. Uau. Bom, 7 manas 5x7. É uma trolha. É gigantesca. É gigantesca. Ele tem um problema, ele é uma barreira. Ou seja, ele já não bate, ele serve ali só para defender. Isso. Mas então, porém, se você pagar apenas 7 manas, ele ganha mais 2 de ataque, ou seja, ele fica 7x7. Ele perde o defensor, ou seja, ele vai poder bater e ele ainda ganha atropelar. É. Ele seria muito bom se você não tivesse que pagar 7 manas todo turno para fazer isso. É. Se fosse um custo um pouco mais baixo, talvez rodaria. Talvez fosse melhor. Até selado. mas é muito bom. Agora, essa outra carta comum eu já achei interessante, ó. Sim, sim. É a dupla curiosa. Essa carta, ela é um humano, plebeu, né? Custo 2, 1 barra 3, só que ela tem aventura, que é custo 1, cria uma ficha de comida. Sim. E eu gosto muito dela, Bruna, porque você, eu gosto quando isso, é, esse tipo de carta, ela curva, né? Então, curva 1, é, mana, você cria uma ficha de comida, dá 2, 2 manas, 1 bicho, 1 barra 3. Sim, que a ideia é que você vai usar mais vantagem de carta, você não vai usar tanta coisa da sua mão. Aham. Então, isso de ter essa curva é algo bem bom nessa carta. E eu gosto porque, diferente de algumas outras, você não precisa esperar pra usar aventura primeiro, em alguma situação específica, e depois fazer o bicho, que vai ser o corpo. Não. Sim. Você já paga, já faz a aventura, porque já é custo 1, e já é uma coisa interessante, né? E geralmente também limitado. Curva 1, não tem nada de muito interessante pra fazer. você vai pensar nela, mas pela curva 2, ser um bloco, é 1 barra 3, 1 barra 3, bloqueia bem. o barrete vermelho, monta furão, olha esse. É o próximo bicho pro deck de calamidade. Calamidade, boa. 1 de mana, 1 barra 1. Simples, fácil. Dobre cavaleiro, cavaleiro sempre muito importante nessa coleção. cavaleiro. É, paga 2, ganha mais vezes de ataque até o final do turno, no selado jogue. Eu considero que jogue, porque você consegue fazer umas trocas bem simples. Aham. É, você consegue aumentar por bloco, ou até mesmo por ataque, encontrar aquele metal. Não é condicional, né? É só quando você ataca, só quando ele é bloqueado, enfim. E eu acho que como no deck de calamidade vai perder, por exemplo, o fanático firebrand, dá pra tentar encaixar esse. Verdade. Passando pra frente, tem uma instantânea com uma arte muito bonita, O único e eterno, que custa 4, você devolve o card de alvo do cemitério pra sua mão e coloca até um outro card de alvo do cemitério no topo de seu brimório. Exato. E exila o único e eterno, né? É, você meio que pega duas cartas de volta pra você. É, basicamente. pra você poder utilizar, se for um end que você precisa, alguma coisa assim, o outro você vai pôr no topo pra você utilizar no futuro. só que tem aquilo, a obstinação, se você pagar 3 manas verdes, pelo menos, né? Você coloca as duas cartas na sua mão. Exato. E você continua exilando o único e eterno. O único e eterno. Eu gosto dessa carta, acho bastante interessante tanto pra o limitado, quanto de repente pra um T2 aí, talvez, desde algum jogo, né? Sim. Essa daqui a gente ficou pensando em pôr no Menções Honrosas. Isso. É uma carta que eu gosto bastante e vamos falar dela. Aham. Eu só não sei pronunciar o nome dela, mas vamos falar dela. Eu acho que é Sarkara Aousada, eu acho. Vou chamar de Aousada. Aousada, vai lá. Aousada, arte maravilhosa. Exatamente. 5 mana, criatura lendada, humano cavaleiro, cavaleiro sempre aí conosco. 3,3. É um corpo um pouco fraco por um custo dela, mas ela tem uma habilidade muito boa. Se toda vez que ela ou alguma mágica causar dano ao oponente, tanto mágica, tanto dano é o feitiço, né? Exato. Você pode exilar o topo do seu deck e castar aquele topo. Se eu não me engano, é com qualquer mana ou não? Não, não. Você pode jogar aquele carne. Você pode jogar, né? Acho que é legal se for terreno. É, se for um lend, você pode jogar no terreno. E ela também pode usar a habilidade dela, que é vira causou um ponto de dano a qualquer alvo, então você vai ativar a habilidade dela, então você pode ficar ativando tanto no seu turno quanto no seu oponente. Lógico, se for um terreno ou uma source, você tem que respeitar o tempo da carta, você não pode fazer um terreno no turno do seu oponente. É. A não ser que você tenha alguma carta que diga que você possa fazer isso. No construído, eu vejo jogando, principalmente no brown. Brown e Commanders, eu acho que ela vai rodar assim como o comandante, mais no brown do que no commander. No selado, acho que o custo dela não é tão bom assim como o corpo para um selado. Entendi. Cavaleira é digna, essa daqui a gente colocou no toque 5, tirou o corpo para o mei sou. Colocou no meu saizou rosa, tirou, mas acabou ficando aqui. É uma criatura humana, o cavaleiro custa 2,2,2. Toda vez que você conjura uma mágica de cavaleiro, você cria uma ficha de criatura branca 1 barra 1 cavaleiro. Exato. Tem uma carta no standard que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssimo com o nome de cartas, que toda vez que você casta uma carta multicolorida. É a herói do precinto homem. É isso. Misturei inglês e português, mas tá bom. você cria um token. Aham. Então isso estava gerando muito valor para os aspers. Aham. Então, eu acho que isso, não sei se isso entraria no lugar, até porque as duas não continuaram estando no standard, mas eu acho que por não ter que ser multicolorido, ou ser só cavaleiro, eu vejo ela jogando em decks cavaleiros R.W. É uma carta muito forte. Eu acho que sim, tem muito potencial de ver jogo no standard. Vamos falar agora desta fada aqui, a Sylph de Hipnótica. Custo 2, 2 barra 1 voar, só que ela tem aí uma aventura, né? Exatamente. Toda vez que eu falo dessa carta, ela fica um pouco pior. É. Já é a terceira vez que a gente está gravando essa carta. Bom, custo 2, criatura 2, 1 voar. Aventura dela, custo 3, anula a mágica alvo que custa ter o custo convertido de 3 ou igual ou menor a 3. Aham. A gente já tinha comentado que se fosse invertido os custos, seria muito melhor a carta. Aham. Counter de custo 2, criatura de custo 3, você ia conseguir curvar, né? Seria perfeito. E o counter de custo 3 eu acho muito pesado porque já temos diversos no standard atualmente. Ok. Passando pra frente aí temos o preservador silvonato, essa que é uma cartinha que a gente até pensou em colocar no top 5 ou nas dimensões honrosas e o Bruno não gosta muito, né Bruno? É, é um sonho meu de colocar essa carta num simbio de flash, por exemplo. Aham. Preservador, silvonato, 2 mana, 2,2, criatura, elfo ou arqueiro com lampejo, ou seja, ela tem flash, até o canse também, ela para os bichos com fly. O que que ela faz além disso? Toda vez que uma criatura que não seja humano, que é um detalhe muito importante, entra no campo de batalha sobre o meu controle, obviamente, eu posso pagar X. E esse X, eu coloco X marcadores no preservador. Aham. Assim, eu veria ele jogando no simbio de flash, justamente por causa do flash, mas eu não consigo imaginar ele no lugar ou junto com o 2 mana 2,1 que ganha marcador todo o turno. Aham. O lance dele é que eu teria que fazer outra criatura depois pagar a mana para ele ganhar o marcador, então eu não sei quanto que fantajou seja isso, mas talvez no late game seja bom, porque eu vou ter muita mana aberta. Eu acho que é uma criatura que a gente vai precisar testar, né? Sim. Pode ser que ela entre muito bem, pode ser que ela não entre tão bem assim, né? Exatamente. Então fica aí, fica aí na nossa observação. E agora vamos falar de outra criatura. Paladino de... Ponti Garen. Meu Deus. É, isso é algum local aí de Eudraim, né? É, 5 mana, criatura gigante cavaleiro, 4,4. Ela tem obstinação, ou seja, se ao menos 3 manas verdes forem gastos para conjurar essa mágica, ele entra com o marcador mais um, mais um, ou seja, 5 mana, 5,5 e tal. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder inferior ouro a 2. Igual o inferno a 2. Isso lembra o estilife, isso lembra aquela besta de ontem maravilhosa. E eu acho que ele no seu lado ele é perfeito. Porque ele vai ser 5 mana, 5,5, se o cara tiver drop early, não vai dar champion block nele, né? Exatamente. Isso aí. Você coloca o oponente num clock. Isso aí. Ogro bate-crânio, é, mais uma criatura de custo 4, né? Um ogro, 4,3. Toda vez que ele causa dano um oponente, aquele jogador descarta um card aleatoriamente. Se o jogador fizer isso, ele compra um card. Exatamente. Eu pensei muito ele, por exemplo, eu tava querendo colocar ele naquele commander de Madden, esse que saiu esses dias. Mas o lance de o jogador adversário ter que descartar, se fosse, por exemplo, eu descartar e comprar, eu acho que seria um pouco melhor. mas no selado eu vejo ele jogando, se ele entrar no turno 3 ou no turno 4, ou no turno 3 com algum ramp, eu acho que ele é uma boa carta, porque você vai descartar uma carta aleatória, então o oponente vai descartar aquele terreno que ele tá flodado, ele pode descartar a bomba que ele tá guardando. Eu acho que no construído, é, no construído não, no selado eu acho que ele vai jogar. Beleza. Agora a gente parte pra aquela parte boa. O nosso menções honrosas. Menções honrosas. Hoje, como no último vídeo que a gente gravou também aqui ontem, né, que tá lá no canal da Bazar de Bagdá, é, nós também tivemos duas menções honrosas, hoje a gente também tem e vai começar com Serpente do Lago Mery. Por que a gente botou essa Serpente do Lago Mery nas menções honrosas? Bom, pra quem lembra do T2 de um tempo atrás que tinha Nezahal, ou um pouco mais pra frente que tinha, não era que dizer, era... O... Crômio? O Crômio, o grande Crômio. E, assim, pensando que essas cartas não estarão mais no T2, isso vai entrar e isso vai ser o novo mata dos controles, né? É, aquele fim encher dos controles, exatamente. Seis mana, sendo quatro genéricas, uma azul e uma preta, flash, ou seja, lampejo, sete e sete, já é humilde, entra no passe e já bota no clock. E ele tem três habilidades, sempre que uma criatura tem mais uma habilidade fica um pouco esquisito, né? Aham. Primeira habilidade dela, dele, ou dela. É uma Serpente, pode ser dela. Paga uma mana azul, sacrifica uma ilha e ela não pode ser bloqueada. Nossa. Ou seja, imagina isso no selado também. Aham. A bomba que isso vai ser. Outra habilidade, paga uma mana preta, sacrifica um pântano, ganha um ponto de vida, compra uma carta. Ou seja, você tá te dando vantagens. Olha, é que você ganha uma 1 de vida. Geralmente o preto, quando você compra a carta, você perde vida, né? E a parte legal, tudo bem que você tem que sacrificar terrenos, mas você pode fazer, você não precisa virar essa carta pra usar a habilidade. Você só precisa pagar a mana e fazer, entendeu? Exatamente. E a última habilidade dela, duas mana, seja uma azul e uma preta, você vai exilar 5 cartas do cemitério do oponente e devolver ela do cemitério pra sua mão. Você só pode ativar isso no momento pra se fazer Sorceress, ou seja, a primeira na segunda também fez. Aham. Ou seja, você vai fazer essa trolha, seu oponente conseguiu resolver ela, você vai tirar 5 cartas do cemitério do seu oponente. Que é uma habilidade boa, que é bem forte, né? Sim, exato. E vai trazer ela de volta. No Reanimator, com certeza joga. Porque você pode, no Amigo de Reanimator, tirar os bichos do lado. Do cemitério dele. E você ainda traz ele. Então, acho que é uma carta que vai jogar construído, com certeza. E no selado, com certeza também. É uma máquina. Gosto muito. Vou ficar muito feliz se eu abrir essa cartinha no meu pré-release. E aí, agora, mais uma menção honrosa. Alegria dos Fora da Lei. Adorei o nome dessa carta. É uma carta de custo 4, né? Ela é uma vermelha, duas brancas e uma qualquer. É um encantamento, que faz bastante coisa. No início da sua manutenção, você escolhe um aleatoriamente. Talvez, esse seja um pequeno detalhe para a gente não botar ela no top 5, né? O fato dela não estar no top 5, e sim na menção honrosa, é esse aleatoriamente. E aí você vai criar uma ficha de criatura vermelha e branca que pode ser 3-1, humano guerreiro com atropelar ímpeto, 2-1, humano clérigo com vínculo com a vida e ímpeto, ou 1-2, humano ladino com ímpeto e com deceitura, que é a treina do campo de batalha, ela causa 1 de dano a qualquer alvo. É bom que sempre entra a batalha. É. É perfeito isso. Eu vejo ela jogando o seu lado de uma forma absurda, porque não interessa o que faça aí. É. Ela vai jogar. É bicho. Todo turno você tem um bicho em campo. Sempre se apaga a mão. É tipo a Vitor Blossom. É. Todo turno vai ter um bicho, você vai ter mais bichos. Eles não têm que atacar todo turno, ou seja, você pode fazer o bicho para blocar. Aham. Você vai ter bicho para ganhar uma vida, ou bicho para blocar a bomba do outro lado, ou um death touch. Mas o fato de ser aleatório, é que assim, se você pudesse escolher, ia ser um absurdo. É. Os boros agros da vida, ia escolher sempre 3-1, 3-1, 3-1. 3-1 bateu, 3-1 bateu, 3-1. Então ia ser tipo, errado. Mas eu acho que para selado, ela é muito boa. Não construído, talvez com aquela carta que, acho que é duas brancas, diminui o custo dos encantamentos. Outro fato dela estar na soma solo rosas, é porque a gente vê um futuro promissor para ela, em decks de encantamento. A gente sabe que em breve, a gente vai estar inteiros. Sim. Então a gente vai ter encantamentos como o Flavor no jogo, provavelmente no metagame, muitos encantamentos. E a gente já tem uma criatura hoje, que é essa que você falou, custa 2, 2, 2. E os encantamentos custam a menos. Então se você faz esse bicho na 2, e esse encantamento na 3, você curvou lindamente. Você coloca uma pressão absurda em cima do seu oponente. Exato. Mas vamos para o que interessa agora? Vamos lá. Agora sim começamos o nosso top 5. Top 5 aqui, e segundo a gente, lembrando, se vocês tiverem opiniões diferentes com relação às cartas que saíram no dia 10, vocês deixem aí nos comentários. Mas começando por Ladrão dos Ricos, por que esse está no top 5? é criatura 2, 2, 2 de mana, humano, arqueiro, ladino. Eu coloquei ele porque alcance e ímpeto, ou seja, ele para os bichos que voam, ele já entra batendo. Então para o Monohead, eu acho isso um absurdo. E ele me lembra muito o Tidy Flash que tinha em rivais, ou era em Salan. Um dos dois. Um dos dois. Bloco de Salan. O que que ele faz? Toda vez que essa criatura atacar, o jogador, se o jogador defensor tiver mais cartas na mão, que você, ou seja, se tiver 4, se tiver 3, proca habilidade, você vai exilar a carta do topo do Grimônio dele, ou seja, você exila a carta do topo, você vai tirar uma carta do deck dele. Durante qualquer turno em que você estiver atacando com um ladino, ou seja, não precisa ser esse ladino, pode ser qualquer ladino, um tribal de ladinos, você pode conjurar aquele card sem gastar o custo de... Não, e pode gastar a mana como fosse qualquer cor. Qual que é a ideia? Se você tiver mais ladinos bons pra utilizar, não só o ladrão dos ricos, ou Robin Hood, você vai poder tirar a carta do deck do seu oponente e poder utilizar as cartas dele. O Dairy Flat é bom porque você tirava uma carta do cemitério, que o oponente não ia poder mais utilizar depois, com mission briefings, ou sei lá o que, e você podia gastar. Então, isso daí você está exilando do deck, você está tirando do deck, e aí você pode fazer isso todo turno, não é só uma vez. E se você não conseguir castar nesse turno, no outro turno você pode castar. Fora que eu gosto dos dois ímpetos, que é tudo que o Mono Head mais quer fazer. Ele já faz o que ele precisa. Olha, essa próxima carta é uma carta muito boa, queria até mandar um abraço pro meu camarada aí, tio Vini do Cabrito Montez. A gente ficou pensando em qual posição ficaria essa carta, mas... Ela foi pra primeiro, pra terceiro, e ela tá em quarta. É, enfim, fechamos em quarto, em quarto, ela mais cara, custa o 5, 8 barra 8, atropelar e ímpeto. Quem lembra do Rogak? Quando ele entra em campo de batalha, o oponente-alvo cria três fichas de criatura branca, zero para dar um barra 1 tipo o Boyd, e no início do combate, no seu turno, qualquer oponente pode sacrificar uma criatura, se o jogador fizer isso, você vira o Troll, né? E eu ganho três pontos de vidas e compro uma carta, é isso? Exato, mano. É assim, ela faz muita coisa. Se você conseguir fazer isso e dar uma remoção na hora de bater e o cara não tiver nada pra sacrificar, é oito de dano. É oito de dano. É uma porrada. Se você faz isso e já vai bater, no mínimo, no mínimo, tu ganha três vidas com uma carta, a carta vai ser no seu lado absurda, eu vejo ela jogando em decks de construído, eu não sei se teria um Monoblack Control ou um Monoblack Agro, ou um Monoblack. Eu não consigo ver ela jogando aí. Mas que é bonita pro Monoblack é. Eu não vejo ela jogando em algum, talvez um Hacker, dos que tenha mais remoção em área, alguma coisa assim. É oito de oito ou Atropelar Inter, então assim, eu acho muito errado. É, nós achamos, né? Tô aquela destaque no top 5. Essa daqui eu quero que você fale porque eu acho que é essa que te encantou mais do que a mim. Mas é a Henry, Espreitadora do Lago, que é uma criatura lendária Tritão, Mago, de custo 3, 1 barra 2. Por que que essa criatura te encantou? Ela é Mago, talvez um tribal de Magos da vida ela consiga entrar. Tritão também, tudo bem que Dominar ela já se foi, né? Que só não se foi, então os Tritão... Temos um formato histórico vindo aí, amigo. Caraca, vamos na arena. Bom, vamos lá. 3 mana 1, 2. Essa mágica custa 1 a menos para ser conjurada para cada artefato que você controla. Ou seja, melhor dos casos, 1 de mana, azul, 1, 2, habilidades. Quando ela entrar no campo de batalha, você coloca 4 cartas do topo do seu Grimoro no seu cemitério. Você vai pegar 4 cartas e jogar fora. Bira ela, escolhe um card de artefato, alvo do seu cemitério, e você pode conjurar aquele card nesse turno. Ou seja, você escolhe um card que você jogou fora e põe ele na mesa. No Modern, assim, eu não vou explicar exatamente o porquê eu considero essa carta excelente, assim, mas no Modern tem um novo deck que é o do Urza. E que ele precisa de artefatos para combar e um deles precisa estar no cemitério, outro na mesa, e pipipipopopó, e essa carta, eu vejo muito potencial entrando. Muito potencial de entrar em decks que já são muito fortes. Exatamente. Ela vai entrar sempre 1 de mana nesses decks. E às vezes pode entrar com 1 de mana no turno 1, sabe? Depende do que você fizer. Exato. Assim, no Affinity, eu não imagino, mas no Affinity, com certeza, vai entrar em turno 1 e já vai jogando até a Pato Fora. Se ela tivesse ímpeto, ia ser absurdo de pó, ia ser mítico, bem banido. É, tudo bem. Mas vamos deixá-la aí. Assim, no Standard, eu não consigo ver ela jogando tanto, talvez, num deck mais de artefatos, não sei. Com certeza, num deck de artefatos, né? Quem sabe. Número 2, meu camarada, esse aqui é o pai dos irmãos. Esse aqui é o famoso Kenryph, o rei regresso. Por que que essa cartinha tá no top 5 e em segundo lugar ainda por cima? O que eu gosto de, o que eu quero falar antes disso é que faz um tempo que todas as coleções estão vindo um comandante de 5 cores. É verdade. Em Modern Rorais eu vi a Cisai, em M20 veio o Goulos, e agora tá vindo o rei regresso. 5 mana, criatura lendário, uma mana branca, 4 genéricas, 5,5. Ou seja, ele é o 5 mana, 5,5. 5 mana, 5,5. Ele é fácil de baixar porque é uma mana só colorida e aonde que tá as outras cores estão nas suas habilidades. Ele faz um pouco de tudo. 5 habilidades, né? 5 habilidades. É... O mana vermelho, todas as criaturas ganham atropelar e ímpeto até o final do turno. Senhor. Um detalhe muito importante, todas as criaturas, ou seja, se você tá num mesão, seu amigo tem um monte de balão na mesa e tá batendo, eu vou dar atropelar aqui pra todo mundo, na graça aqui. Ou eu vou ajudar meu brother aqui e matar outro cara. Ah, tu vai bater nele? Então tá bom, toma aqui atropelar. É, até você mesmo de repente no deck de gerar ficha, você não torna, você faz ficha, 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 tá bom. Vou atropelar. E ímpeto, né? Sim, sim, sim. É... Segunda habilidade, 1 mana genérica, 1 verde, colocar marcador em até 1 criatura alta. Esse eu acho que é o mais fraco que tem. É... É uma criatura só, se fosse em todas ia ser muito forte porque marcador é muito forte. Se fosse mais ou mais ou até o final do turno, eu acho que seria bom também pra todas as criaturas. Mas isso por um marcador em uma criatura só, eu acho que é um pouco mais fraquinho. Mas ainda é uma habilidade boa. 3 manas, 2 genéricas, 1 branca, o jogador alvo ganha 5 de vida. Ou seja, você vai ter aquela vida adicional, você pode salvar aquele seu amigo mesmo no commander, você pode matar o death shadow do seu amigo, dando 5 de vida. vida pra ele. É verdade. Não que eu vejo isso acontecendo, mas é possível. Quarta habilidade, 3 manas, 3 manas genéricas, 1 azul, o jogador alvo compra uma carta. 4 manas dá um draw, ótimo. Isso é excelente porque às vezes você vai fazer mais um draw por turno, você pode ficar dando draw, você não tem nada de draw. Então é uma habilidade muito boa, nunca vai ser morta essa habilidade. A última habilidade dele é 5 manas, sendo 1 preta e 4 genéricas, coloque o card de criatura alvo de 1 cemitério sobre o seu controle no campo de batalha. E qual que é o absurdo disso aí? Você vai reanimar qualquer bicho de qualquer cemitério, do seu amigo, do seu, enfim. e ela é só 5 manas, ou seja, você já vai ter essa mana, porque o comandante, o comandante não, a criatura é 5 manas. Então você em tese já vai ter uma mana preta para conseguir conjurar essa habilidade. E você chamou de comandante por quê? Não é à toa. Ela é a Baia Box, ou seja, ela só vai vir dentro do, para quem comprar a Booster Box. Isso é importante lembrar, galera. É uma promo essa carta, a gente não vai conseguir ela normalmente em Boosters, somente realmente nessa promoção de comprar uma box e aí você ganha ela. Lembrando que se você for comprar a box aqui, na Bada de Bagdá, tem um cupomzinho de desconto aí nos comentários, então depois vocês podem dar um pulinho lá. E a gente vê isso muito não só para o comandante, mas como para o Brawl, né? Eu acho que esse vai ser o melhor comandante para o Brawl. Para o Brawl? Ah, sim. Tudo bem, é o segundo dia de spoilers corridos, mas Five Colors é o mano nobre. Se ele fosse o mano cavaleiro, ia ser o melhor comandante, com certeza. Eu não sei se no comandante jogaria, tudo bem que é Five Colors sempre joga, no Brawl eu vejo ele jogando, com certeza. Construído, não consigo imaginar. assim, no T2, no T2, né? Talvez se fosse só uma build em cima dele. É, talvez alguma coisa assim meio... O que vai prejudicar muito nesse quesito é que como é Pai a Box, é só para quem comprou a caixa ou para quem comprou de quem comprou a caixa, sabe? É difícil você pensar num deck construído. Eu tenho muito medo de dissociar Bai a Box, porque como ele é um comandante Five Colors, se ele for um comandante muito bom, vai ser muito escasso. É, vai ser muito caro. Então, ele vai acabar subindo um pouco o preço. Vai ser o efeito Next of Fate, né? Exatamente, que é o que a gente sempre tem medo, né? De que aconteça. Mas tomara que não, tomara que não, tomara que a galera consiga pegar ele e, é, vai ter ele também na arena para a galera brincar. Agora, finalmente, vamos para o Top 1, a carta que a gente achou desse dia 10, né? Foi expolado ontem. É a nossa carta favorita, que é aí o Príncipe Encantado. Essa daí, como todas as outras que a gente já comentado que estavam no Top 5, foi para a Menções, foi para fora, essa foi ao contrário. É. Ela estava fora, foi para a Menções, está no Top 5, foi para o primeiro lugar. É. Assim, é não só para a Standard, mas como para outros formatos a gente viu muito potenção. O que que ela é? Príncipe Encantado, dois manos, dois dois. Humano nobre. O que que me pesa muito nessa criatura? Ela é um humano. Humano. É um detalhe muito importante. É, ela tem três habilidades. Quando ela entra em campo, você escolhe uma delas. Primeira habilidade, da Exvidência 2, ou seja, olha duas cartas do topo, decide a ordem delas, pode deixar embaixo ou em cima. Outra habilidade, ganha três de vida. E a terceira habilidade, você exila outra criatura alvo que você possui. Não é nem que... É, não é nem que... Você controla. Ou seja, se o oponente tomou controle da sua criatura, você pode dar blink nela. Se a pessoa roubou sua criatura, você pega de volta, blinca ela. Quando você blinca, ela volta para você. E você devolve ela para o seu campo de batalha no início da próxima etapa final. Sobre seu controle no campo de batalha. Ou seja, você vai flicar ela, você vai exilar e ela volta depois. Por que que eu vi muito potencial nela? Se você tiver dois desses, você pode ficar brincando e ganhando vida. Você pode ficar falando isso. Não, para a Seripo, É, não é para a Seripo, mas tem como. No T2, eu vejo ela segurando muito o Monohead, porque ela é 2-1-2-2. Ela é fácil de entrar. E é o Trogão 3 de vida. Exatamente. Ela é fácil de entrar, porque é uma genérica, uma branca. Olha, sendo bem sincero, acho que às vezes a carta pode ser até uma carta boa contra o Burn, no próprio Modern. Exatamente. Eu vejo ela jogando de Sides do Manos, por exemplo. Outra coisa que a gente pensou foi no Deftex. Deftex é o meu deck favorito aí do Modern, Por exemplo, você pode fazer isso, brincar Stoneforge e trazer outra carta para sua mão. Você pode... Outro artefato, outro equipamento. No Manos, você pode fazer isso, blinca o Reflector Mage, devolve a carta. Ou você faz isso, blinca, tá ali, tá ali, põe marcador em todo mundo. Sabe, ele ser humano, eu acho que foi um absurdo se ele fosse Cavaleiro. Aí ia ser a melhor carta da coleção. Eu já acho que ela está no meu top 5 cartas da coleção. Favoriza a coleção, né? Exatamente. Olha, eu devo admitir que quando eu olhei, eu não dei muita coisa para ela. Aí conforme a gente foi falando, foi vendo, foi analisando, e disse, caraca, mano, essa carta é muito boa. E hoje teve tantas dessas controversas do que a gente achava melhor, do que a gente achava pior, do que a gente fez, com o pessoal da Bazar de Bagdad. verdade. Então, se você quiser participar dos próximos, pode ser tanto em comentário ou Facebook, mandar para a gente, ah, não, acho essa carta aqui melhor, essa é boa. Então, tipo, é esse contato que a gente procura também. Exatamente, sempre aí nos comentários a opinião de vocês. E essa é a última carta do dia, né, Bruno? Sim. Por hoje é só, galera, é só não, foi bastante coisa, imagina que esse vídeo deve estar com quase 30 minutos já. Mas lá trabalha para editar. Então, por isso, para vocês darem aí, pô, valor aí a esse nosso trabalho, né, de gravar e de estar e soltar no mesmo dia, não esqueçam de deixar o like aí. Se vocês estão vindo aí no canal pela primeira vez ou de repente ainda não são inscritos lá, aquele botãozinho tá vermelho do YouTube, cliquem lá nele para ele ficar cinza e vocês serem inscritos aqui no nosso canal. Não esqueçam que a outra parte, a primeira parte da análise das cartas tá lá no YouTube da Bazar de Bagdá, então o link tá na descrição, também tá aqui no card, é, deem um pulinho lá, assistam, também não esqueçam de se inscrever lá no canal da Bazar, porque a gente tá produzindo bastante conteúdo lá também, né? E como a gente tá tentando fazer isso diariamente, todo dia fazendo spoilers do dia anterior, o episódio de amanhã vai sair na Bazar de Bagdá, no canal do YouTube. Exato, todas as cartas que estão sendo exploradas hoje vão sair amanhã na Bazar de Bagdá, a gente vai estar analisando lá. Beleza? Então é isso, Bruno. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta. Transcrição e Legendas